e aí pessoal do canal hoje nós vamos fazer uma diversão aqui online no ultra street fighter 4 vamos lá acelera enfrentando aqui um adversário ele pegou o dublin e boxeador vamos ver como vai ser essa jogada é isso não 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 é isso quatro e aí é o que foi que o zanguear está aqui produzido e aí e aí para borrada o pacado não deu nem pra eu jogar direito, o cara já vê que veio, viu? vamos começar aqui meu, o cara tá esperto eu também vou, olha o seu golpe aqui é um pouco tenso, né? quando você vê que a pessoa tá chegando, quer, quer dar seus golpes ele tá saindo ele pegou bem nas costas olha pra cá nada ele dá um golpe dele falando ó pra cá olha pra cá agora você vai ver você vai pular agora, temos um Sherlock Holmes aqui ah meu, o bom desse Pit Fighter que o Zang F tem esse golpe de cima, né? esse especial de cima que é bom também o Dudley ganha ai Dudley que é só o florzinho vamos ver o próximo ó, vou enfrentar com o brasileiro vamos ver aqui quem ele vai escolher vai pegar o Zang F e ele não sei ele jogou aqui o 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 vai pulando o melhor é isso aí Zague F vamos ver quem vai vir eita o chileno agora ele vai ver eu vou fazer a vingança a vingança nunca é plena mata a alma e é envenena o que ele ganhou voltou feridinho eu rio na cara do perigo agora você vai ver é aqui do começo agora você vai ver nesse final você perdendo é deixa eu te agarrar aqui ah nem que eu to bem esperto pro seu lado toma toma não e ainda ele consegue defender calma aí ai tá lá ó meu peitoral bonito oxe tá quieto ó 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 Ah! Começou? Foi só eu vir com a perna sem vira. Calma! Correu o jogo! Que merda! Tem instante. O cara ta muito esperto aqui. O porro da noite ali. Esta tem que esperar mais pouco. Naaaaaaaaaaaaum! Ah! Arredaiou para dar o especial. Valeu, vai. Tá bom, vai. Calma, calma. Vai. Olha, ainda deu uma zoada. Passando a mão no cabelo. Eita, resolve. Calma, eu sou da paz. Eu não vim virar, né? Eu vou ficar aqui defendendo o pai da vida. O cara tá esperto. Vem, vem. Me deixa. Outra vez. Eu não sei o que é errado. Ai, que coisa. Ai, é uma pena, pessoal. Então, assim, acaba mais de um jogo. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Então, tchau. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima.